Oi, seguidores do site Pecinha é a vovozinha. Tudo bem? Hoje eu quero falar de mais um experimento digital que a comunidade teatral tem feito nesta pandemia. Eu fico procurando coisas diferenciadas para mostrar para vocês de como eles estão se virando no meio digital, já que não tem mais palco para eles por enquanto. Dessa vez eu quero falar do Coletivo Grão. O Coletivo Grão sempre se preocupou em seus espetáculos com a acessibilidade de surdos e cegos, mas mais do que isso, eles criaram o que eles chamam de acessibilidade estética, porque a acessibilidade, os recursos de acesso estão no palco, entre os atores, há todo um cuidado sensorial nos espetáculos deles para pegarem esse público diferenciado, que merece usufruir desses espetáculos também. E agora, qual não foi a minha surpresa quando eles estreiam no meio digital? De que cor é a chuva? 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 Uma coisa linda! O site Pecinha e a Vovózinha teve acesso exclusivo, eu já vi toda a gravação. Não tem como não se emocionar com uma poesia dessas, um cuidado que eles têm com acessibilidade estética. Mas é claro, é um experimento digital, das pessoas de teatro, e por isso que emociona também. A história é de um menino cego que se comunica com uma menina surda pelo meio do WhatsApp, o nosso Zap. Você, por acaso, consegue me contar de que cor é a chuva? De que cor é a chuva? Espetáculo multissensorial. Então, esse é um espetáculo que reflete a experiência do grão. Eu estou chamando de espetáculo, né? Bom, é tudo muito novo, é a nossa primeira experiência digital. É um poema digital, não é um espetáculo, não é teatro, enfim. Mas é a maneira como nós estamos agora, e nós refletimos exatamente sobre isso, de que cor é a chuva. Que é um homem cego, que é o Edgar Jacques, está dentro de casa, e aí ele fala pelo WhatsApp com uma mulher surda, que é a Marita. E, Cíntia, por que o WhatsApp? Nesse momento que nós estamos, nós percebemos que o WhatsApp é uma ferramenta bastante poderosa, e foi e tem sido essencial. E conversando no WhatsApp, percebemos que ali a comunicação entre surdes e cegues era possível. E, em cima disso, eu lancei uma pergunta. Falei, e se a gente tramar um roteiro em cima dessa conversa? E foi assim que surgiu essa história. O Edgar pergunta para a Marita de que cor é a chuva. A poesia da chuva. Cíntia, fala agora para a gente da emoção que você teve fazendo isso. Tudo é tão lindo, tudo é tão poético, porque é uma experiência sensorial. Eu tenho a sensação de que depois as pessoas vão sair amassando papel, abrindo a torneira, enfim, vão sair pesquisando coisas com relação à chuva nas suas casas. Mas, pelo menos, é isso que eu espero. Agora, você pode dar um serviço para a gente poder assistir? Nós vamos estrear no dia 29 de agosto, às 16 horas. Isso faz parte de um panorama da criação inclusiva. São várias atividades que vão acontecer ao longo da semana, e nós somos uma delas. E qualquer coisa, arroba Somos Grão. Beijinho! Essa proposta não é linda demais, gente? Você não vai se arrepender de dar uma olhada, de mostrar para as pessoas. E o Pecinha e a vovozinha tem o maior orgulho de divulgar, tá bom? Beijos!